O nosso quadro História de Vida está na rua Charles Carniel, aqui no Jardim Andrades, na cidade de Maringá. Estou aqui com a Patrícia Inácio, ela que está precisando de uma ajuda do nosso quadro História de Vida. Patrícia, qual que é a tua dificuldade hoje aqui? É, muita coisa que eu preciso, que ajuda de materiais para fazer chocolates que eu faço. Essa é a tua fonte de renda? Correto. Como é que está para vender este produto hoje? Ah, é pouco difícil, né? Que eu ganho, que eu vendo, para comprar uma barra de chocolate. Que é o que tem que comprar de quatro barras, de cada, dois de cada sabor, né? O branco e o preto. E não dá. E você tem passado, então, por dificuldades aqui? Sim, é verdade. Porque, no momento, eu preciso de dez barras de chocolate, de cada um. De chocolate branco e de chocolate preto, de dez cada um. E como que é, Patrícia? Você sai nas ruas, vende de porta em porta? Em porta em porta. Como que é a aceitação do produto? É, até, é muito difícil, né? Tem uns que já não tem dinheiro para comprar, outros já, enquanto tem, compra. E você faz aqui mesmo, em casa? Faço, faço aqui mesmo. E você está precisando da matéria-prima, então? Eu estou precisando da matéria-prima, que eu, assim, eu faço chocolate, eu faço tapete, eu faço... Estou só esperando na máquina que eu ganhei, até agora não chegou ainda. Que máquina que é? De costura. Aí você vai ter mais uma função? Mais uma função para eu trabalhar. Então, se você está em casa, pode ajudar a Patrícia, que é aqui do Jardim Andrade, da cidade de Maringá. Você pode ligar para os telefones da nossa produção. Entre em contato, desde já, a equipe do programa Companhia Art Show. Nós agradecemos. Quadro História de Vida volta semana que vem. E a Patrícia está aqui esperando que você possa contribuir com o nosso quadro História de Vida. E ajudar ela para que ela possa vender os seus doces aqui no Jardim Andrade. Quadro História de Vida, voltamos na semana que vem. Agradecemos a Deus, agradecemos a você pela sua audiência.